Opa, aqui é o Elvenance, eu tô passando aqui pra te dar uma dica legal hoje e dizer que eu não vou ficar no posto de gasolina na fila, eu me recuso, porque eu não quero perder tempo Ah, mas você tem a opção, deve morar perto do consultório, tudo bem, respeito, quem tem as suas necessidades estão na fila Show de bola, a gente tá vivendo um momento histórico nesse país e eu tenho certeza que vai mudar pra melhor Mas eu não vou pra fila, porque eu não gosto de perder tempo, aliás eu não gosto de perder tempo em lugar nenhum Então veja só, como eu falo o tempo todo de ortodontia, eu vou usar essa palavra tempo pra poder te dar uma dica agora Você de repente, pra ativar uma mola aberta, uma mola de secção aberta, aquelas molas que você conquista espaço Você troca essa mola de vez em quando, quando ela perde a sua ação? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou te dar uma dica interessante Observe que eu tenho aqui uma mola de secção aberta, mesializando o meu canino inferior Na verdade esse canino estava com uma meia classe 2, eu tô mesializando pra colocar ele em classe 1 Agora veja só, eu amarro um fio dental, prendo esse fio dental na distal da mola, puxo o fio dental Seco o arco do aparelho, coloco um top comfort e simplesmente polimerizo Basta fazer isso, minha mola já tá ativada e eu não perdi tempo Se você gostou, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, marca o nome deles aqui embaixo Porque eles vão poder assistir também E se você quiser receber algumas dicas interessantes via WhatsApp Até pra você poder baixar os vídeos e deixar guardado lá no seu computador Aí esse vídeo passa a ser seu Me manda uma mensagem via WhatsApp Pro número que tá aqui em cima Você coloca o seu primeiro nome E só de você me mandar o seu primeiro nome eu já sei que você quer receber as dicas Tá legal? Forte abraço E vamos com fé que essa bagunça nesse país vai acabar Até mais, até o próximo vídeo